Será que o nosso querido Zuba enganou a gente? Família, semana passada teve um evento aí, mano, que foi pra gente fazer vitórias em seguidas, cara. Isso mesmo. E até agora nós não ganhamos as recompensas, cara. Pelo menos eu não ganhei. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra saber se alguém ganhou essas recompensas, mano. Pra quem não lembra, o evento é esse aqui, mano. Top Gamers, termine primeiro e ganhe. Se você terminasse uma vez, duas vezes, né, mano, na sequência, você ganharia uma caixa bronze. Se você terminasse três vezes na sequência, você ganharia uma caixa de ouro. Se você terminasse cinco vezes na sequência, você ganharia uma caixa de ferramentas esmeralda. Se você ganhasse dez vezes na sequência, você ganhava um baú lendário, tá, mano? Eu peguei, mano, eu fiz essa vitória com o pessoal em live lá na Twitch, tá, mano? Inclusive eu comprei, fiz compra na loja, porque tem escrito aqui, ó. Faço uma compra hoje para duas vezes mais recompensa. Eu fiz, mano, essa compra, tá, mano? Esperando ganhar dois baú lendários, dois de cada, eu fiquei esperando. E até agora eu não ganhei, tá, mano? Mas e aí, o que que aconteceu? Eles não vão pagar essa recompensa? Muitas pessoas estão me perguntando isso. Eu não sei, na verdade, tá, família? Eles estão resolvendo fazer esse vídeo aqui para meio que conversar com vocês e a gente falar sobre isso. De qualquer coisa, você que não é inscrito no canal, faça o favor, mano. Se inscreva. Fazendo isso, tu ajuda o cara comum aqui que está crescendo cada vez mais. Falta menos de, mano, falta menos de 80 inscritos para nós alcançar nossa meta de 50 mil inscritos no ano, mano. Falta bem pouco. Eu não sei se vai dar tempo na minha TV chegar, porque eu quero colocar a TV ali, mano, com o contador de inscritos para quando bater 50 mil, mano, eu comemorar. Mas eu não sei, cara, se vai dar, mano. Eu não sei se vai dar. Meu Deus do céu, mano. Vamos lá, família. Na live de ontem, eu bronzeei o Wally e a Molly, tá, mano? A Molly foi difícil pra caraca. O Wally, mano, até que foi fácil. Mas a Molly foi difícil. Hoje eu vou estar bronzeando a Edna e o Javi, tá, família? Vou tentar bronzear a Queen também, eu não garanto. Mas agora eu já bronzeei, mano. Mano, estou feliz, tá, família? Bronzei aqui a Wally e bronzei a Molly também. Onde que a Molly está aqui, ó? Bronzei a Molly também, cara. Estou feliz, estou esperando o Oro em Triplo para me abrir essas caixas aqui, mano. Então não vou abrir por enquanto, certo? O pessoal do WhatsApp já está na sala comigo aqui, tá, mano? Tanto o membro como o pessoal do WhatsApp. Então se você quiser jogar comigo, entre no WhatsApp. Primeiro link da descrição, mano. Isso, isso. Primeiro link da descrição. É, é, é isso. Bora lá, família. Bora lá. Vamos começar aqui a partida. E a verdade é essa, mano. Será que a Woodlife nos roubou, mano? Na verdade, eu não consigo afirmar, tá, mano? Se eles vão pagar ou se eles esqueceram da gente. Porque eu não sei se é muito as pessoas aí que completaram as 10 vitórias e não ganharam ainda, tá, mano? Eu sei que o pessoal que fez as vitórias comigo não ganhou, né, mano? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então se por acaso você ganhou, só que você ganhou, deixe um comentário aí. Pra mim saber, hein, mano? Se as recompensas já chegou pra você. Por quê? Porque eu fiz as minhas vitórias no mata-mata, mano. Entendeu? Então eu não sabia se tava contando realmente as vitórias lá, né, mano? Então se por acaso não contou, cara, é sacanagem. Eu vou brigar aqui, mano. Se não contou, eu vou brigar. Eu já mandei mensagem pra Woodlife, tá, família? Perguntando sobre isso, sobre... Sobre essa recompensa e tal, mano. Eu mandei mensagem já no grupo dos criadores. E, mano, eu vou ver se alguns dos criadores já fez e recebeu já. Porque se eles fizeram e não foi no mata-mata e eles ganharam, mano, é porque no mata-mata não contava, mano. Só que aí a gente vai ter que brigar, família. Aí a gente vai ter que brigar porque não tá especificando. Eita, meu Deus do céu. E aqui vai dar derrota, família. Aqui vai dar derrota, calma aí. Eita, não, não, não. Meus amigos morreram, eu morri também. Meu Deus do céu. A Edna é complicada, família. Eu não sei, mano. A Edna tá indo aí pro top ruim aí do Zubinha, cara. Não tem como não. O top dos piores jogadores, a Edna tá indo, hein, mano. Vamos lá, família. Eu vou jogar outra partida aqui daquele jeito. Com a Edna ainda, tá, mano? Porque eu sei que a gente vai fazer uma vitória, mano. Bora lá, família. Mais uma partida, tá, mano? Então vamos lá. O que eu realmente acho? Eu acho que realmente eles esqueceram de pagar, tá? Eu acho que já é pra ter pago. Eu acho que, infelizmente, eles esqueceram de pagar, mano. Então eu acho que eles vão pagar, certo? Porém, cara, se pagou para pessoas que não fizeram no 3v3. E nós que... Não. Pessoa que não fizeram mata-mata. E nós que fizemos não recebemos é porque o mata-mata não estaria contando. Mas eu acredito, cara, que se fosse isso, eu teria recebido pelo menos a caixa de esmeralda. Porque eu fiz muito mais de 3 vitórias no esquadrão, entendeu? Acho que eu fiz umas 7 vitórias no esquadrão seguida, entendeu? Então, tipo, era pra me ganhar alguma coisa. Então por isso que eu tô tranquilo, tá, mano? Que eu acho que sim que eu vou ganhar as coisas. Mas, cara, que tá demorando, tá, tá, mano. Isso ninguém pode negar não, mano. Tá, vamos lá, família. Tamo encurralado aqui daquele jeito. Talvez a gente perde mais uma partida. Infelizmente aí, ó. Cada um foi pro canto também ali, ó. Nossa senhora. É, quem foi pra aquele outro lado lá não tem como salvar não, mano. Nossa senhora. Meu Deus do céu, mano. Pera aí, família. Pera aí que a gente vai perder aqui pro... pro Henry. Nossa senhora. Não tem como não, mano. Oxi. Olha a Fai ali dando sopa, família. Ih, Fai. Morreu, hein. Nossa senhora, os caras aqui, ó. Sai, HGU. Bora vazar, bora vazar, Fih. Bora vazar. Boa, olha só. Sai do fogo, menino. Sai do fogo, sai do fogo. Calma aí, família, calma aí. Queria aproveitar aqui, mano. E cumprimentar... Alguém comentou no meu vídeo de ontem, tá, mano? Aproveitar aqui essa deixa aqui que eu não morri ainda. Vou cumprimentar o Widmich, que ela comentou. Tô muito feliz. Ganhei a Shelly hoje. 14 personagens. Parabéns pelos 49,9 mil inscritos. Tá muito perto dos 50 mil. Cara, graças a Deus, né, mano? Tô muito perto dos 50 mil. Né, mano? A meta do ano aí. Eu espero alcançar esse mês ainda. Ai, ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O pessoal morreu, hein, mano? Eu sinto muito aí, cara. Eu sinto muito, mano. Eu não vou conseguir salvar vocês, não. Olha o nível desses caras, mano. Poxa, cara. Olha o nível desses caras, mano. Meu Deus do céu, mano. Tá bom, tá bom. Agora nós vamos pra partida que vai ser aquela vitória, né, família? Pra gente ficar feliz aqui, né? É. Nem que eu tenha que apelar. E eu vou apelar. Vamos lá, família. Tá na hora de apelar, hein? Então, pra apelar, eu trouxe a Jade, né, família? Eu trouxe a Jade porque eu tô cansado da derrota. É complicado, mano. É complicado. Agora vamos aqui, mano. Olha só o guarda lendário aqui, ó. Menino, menino lendário. Vamos ver se o esquadrão vai ajudar, né? Ou se eles vão atrapalhar. Opa, opa, opa. Agora sim, família. Tá na hora da Jade apelar, mano. Agora vai pra vitória, mano. Não tem como. Não tem como, mano. Vamos lá. Só faltou perder, né, mano? Nossa, imagina só. Não vai não, cara. Não tem como, não. Não tem como, não. Vou esperar o kit aqui de boa. Esperar o kitzinho. Pronto. Vamos atrás dos outros agora. Vamos atrás dos outros. Vem cá. Vem cá, meninos. Bora, vou aproveitar aqui e responder também o comentário do Itzhenry. Eric, me aceita no clã porque meu nome é... Um Itzhenry, o Femi. Mano, tu já tá aceito no clã. Acho que o Sangame te aceitou ontem, mano. Relaxa. E temos aí o comentário do... Squeakzinho, mano. Eric, uma pergunta. Você tem álbum da Copa? Não tenho, cara. E nunca vou ter, mano. Não cuido esse negócio de álbum de Copa, não, mano. Vamos matar. Vamos matar. Quem foi a Beth, filha da mãe? Não acredito nisso. A Beth papou minha kill, mano. Vamos matar. Vamos matar. Nossa, mano. Eu amo jogar de Jade, cara. Não tem como, mano. Vamos jogar de Jade. Vamos lá. Pegar aqui o próximo. É tu, Paulo. É tu. Oi, Ravim. Tchau, Ravim. Peraí, peraí que o meu controle tá bugadão. Opa, temos uma Beth no time dos caras. Duas Beth no time dos caras? Foi isso mesmo? Toma, mole. Nada pessoal, mole. Cadê a outra? Ah, tá ali, tá ali. Calma aí, calma aí. Eu preciso dos kits aqui. Preciso dos kits. Dá logo seu kit, dá logo seu kit. Obrigado, 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 obrigado. Agora, vamos lá, família. Vamos lá. Eu falei que essa aqui era a partida da vitória. Eu falei. Cadê? Cadê o inimigo? Olha só. Meninos. Meninos. Tá, vamos lá. Falta um cara só. Então, agora aqui, mano. Não é possível que nós não ganhem, né, mano? Não é possível. E bora que bora, mano. Cadê? Tá, deixa eu ver aqui pra esse lado aqui, ó. Nossa, pra isso é que o Kakashi aqui já era inimigo. Ganhamos, né? O cara deve ter se matado. Ganhamos aí. Sete kills aí da Jade, né, família? Representamos aí, mano. HGU duas kills. Kakashi duas kills. Zuba uma kill. Alguém uma kill. E o cara com uma kill, mano. Sete kills. Representando, cara. É, mano. Representando. Mas é isso, família. Eu acredito que nós ainda vamos ganhar essa recompensa, tá, mano? Tenho quase certeza que nós vamos ganhar ainda. Eu acho que o Zuba não roubou nós. E, mano, eu ganhei 50 energia grátis da Widlife. Se você quiser saber como, mano, clica aqui, ó. Que esse vídeo tá top. Agora tô indo nessa. Valeu, falou. E fui. Clica aqui, mano. Vai logo. Clica, clica, clica. Tchau, tchau.